E a Prefeitura de Blumenau quer melhorar os abrigos de ônibus na cidade. Um edital deve ser lançado em breve para a construção de novos módulos. São 2.630 pontos de ônibus. Destes, 1.540 são cobertos. Ou melhor, deveriam. Nesse, no bairro Ponta Aguda, o telhado anda comprometido. Já no bairro Garcia, falta lugar para sentar. E quando chove... Horrível. E fora que criar posse de água, molha tudo a gente aqui. A gente com crianças não respeita, parece que faz de propósito, né? Ainda passarem com o carro aqui e molharem a gente. Tem que ficar em pé também. Tem que ficar em pé, seja quem for. Com criança, gente de idade, doente, tem que ficar de pé. Nesse outro ponto, o cenário que a gente encontra não é muito diferente. Sem falar na falta de recuo na rua, que poderia ajudar o trânsito quando o ônibus para. Em outros pontos, falta abrigo. Neste, no bairro Tribés, a estaca que antigamente servia como identificação para passageiros e motoristas, ainda está aqui. Na região central, os abrigos também deixam a desejar. Como este aqui, na frente da FURB. Cara, ele falta muita manutenção. Não tem luz, não tem, tipo, higienização incorreta. Tipo, está tudo pinchado. Os bancos estão todos podres. Enquanto isso, a prefeitura espera em breve lançar um edital para a implantação de 118 abrigos de ônibus na cidade. Nós devemos aí, talvez nos próximos 40 dias, termos a apresentação das propostas por parte daquelas empresas que se mostrem interessadas em produzir esse equipamento aqui para o município. E a partir da análise dessas empresas, teremos aí uma empresa vencedora que possa efetivamente fazer a prestação desse serviço para nós. As unidades terão uma dimensão de 3 metros de comprimento, por 2,60 de altura e 1,70 de largura, com espaço para 4 pessoas sentadas e um cadeirante, com fechamento traseiro e lateral, de vidro temperado. Representa segurança para o pedestre, para o passageiro, significa melhores condições dentro de toda a complexidade que envolve o Blue Mob, que envolve a questão do transporte coletivo. Envolve a definição de um projeto que possa ter escala para que a gente possa levar isso a um número muito maior de pontos de ônibus e de abrigos hoje na cidade. Enfim, é um projeto bastante importante para o município e por isso a preocupação de a gente ter um projeto que possa ter essa escala para que nós tenhamos aí um avanço para um número maior de passageiros. Essa minuciosidade com esses pequenos detalhes, eles fazem o projeto ter bastante êxito no final e a gente também gostaria de atingir essa produção da escala de mercado, principalmente para tentar reduzir o valor unitário desse objeto. O valor máximo de cada abrigo será de R$ 17.500, que é a média de três levantamentos de preços realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.